Olá pessoal, bem-vindos ao canal Engenha BIM. Meu nome é Fabrício e esse é mais um vídeo de Revit Dicas. Pessoal, a dica desta semana é um pouquinho diferente. Essa é a dica para passar para vocês, informar vocês o lançamento do nosso curso avançado de Revit Structure com Robot Structural Analysis. Primeiro deixa eu dar alguns recadinhos aqui. Só para avisar, você que não conhece o canal que esteve nesse vídeo pela primeira vez, nós possuímos aqui no nosso canal do Youtube, que é o youtube.com.br engenha BIM, a gente tem um link direto aqui para o nosso canal, a gente tem duas playlists com 40 aulas de Revit. A primeira playlist, o primeiro curso na verdade aqui, são 22 aulas desde o básico do Revit, desde iniciar e explorar a interface, até a gente gerar folhas de impressão, folhas e carimbos. Passa por diversos comandos. E o módulo 2, ele aborda diretamente a parte de estrutura, a parte mais relacionada à parte de engenharia, principalmente modelagem de vigas, pilares, fundação, pisos estruturais ou lajes, tudo isso está abordado aqui nessa playlist. Então, eu recomendo a vocês, se vocês ainda não fizeram esses cursos, façam esses cursos aqui, que eles são gratuitos, essas duas playlists aqui estão disponíveis no Youtube e vão sempre estar disponíveis por aqui. Tem uma outra playlist também, deixa eu só voltar aqui, meu canal. Tem uma outra playlist também, que é sobre dicas de Revit. Essa seria a nossa terceira, né? A gente tem uma dica aqui, que afinal, o que é BIM, que é um vídeo que explica o que é BIM. E essa dica aqui, que é a dica da semana passada, que é sobre madeiramento de telhado. Toda semana tem dica nova, dica gratuita e dica no Youtube. Nós vamos falar de Revit aí, enquanto existir o canal aqui no Youtube. Alguns cursos diferenciados vão estar aqui na nossa loja online, tá? Mas a gente sempre vai ter conteúdo aqui de Revit. Vamos lá, então, vamos explicar o que são esses dois produtos aqui. Esse aqui, rapidinho, primeiro, Unidade Técnica de Serviços de Engenharia. O Engenha BIM presta estes serviços relacionados aqui, principalmente relacionados a cálculo estrutural, a consultoria em estruturas, a planejamento, quantificação e coordenação de obras, coordenação de projetos, compatibilização de disciplinas e treinamentos também. Se vocês estão interessados em algum desses serviços, o que eu peço para vocês aqui? Mande um e-mail para mim, tá? Aqui a gente tem a parte de contato. Tem o meu e-mail aqui também, que é o fabricio.engenhabim.com. Então, se você estiver interessado em algum desses serviços, vocês me mandam um e-mail com o projeto de vocês, vamos conversar, vamos bater um papo. E se você for arquiteto, engenheiro ou técnico, que quiser que eu faça o cálculo estrutural da sua estrutura, utilize isso daqui, ó. Eu vou receber o projeto de vocês, vou elaborar um orçamento, esse orçamento sendo aprovado por vocês. Vocês podem vir fazer o pagamento por aqui, ó. Vamos supor que a gente combine aqui que o serviço ficou, sei lá, em 5 mil reais. Em mil reais, né? Seria 5 unidades aqui, ó, de 200, unidade técnica de engenharia. Temos aqui mil reais, tá? Se o serviço ficou em 2 mil reais, coloque aqui 10. Só que eu vou colocar só mais 5, né? Porque eu já tenho 5 adicionados. Adicionar o carrinho. E aqui a gente tem 2 mil reais, certo? Vem aqui em ver carrinho. E tá aqui, a gente vai combinar valores e depois é possível fazer pagamento aqui de duas maneiras, né? Que é depósito em conta e transferência bancária, ou então através do PagSeguro, que aí vocês podem parcelar em até 12 vezes, ok? Deixa eu remover esse item. Bom, pessoal, mas vamos para o que interessa, né? O que interessa pra nós agora no momento é o seguinte, ó. Esse curso aqui de Revit Structure 2016 avançado com introdução ao robot, tá? Olha só, pessoal. O curso, ele é bastante completo. Ele é um curso que aborda as ferramentas avançadas do Revit. Olha só, se você quiser saber todos os tópicos do curso, eu elenquei todos eles aqui pra vocês, ó. Defini todos eles. É um curso muito, muito grande, muito completo. Deu 42 aulas, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode usar aqui a seção de comentários pra poder perguntar, que eu respondo pra vocês aqui na hora. Eu coloquei uma imagem aqui também, que é um print aqui da minha máquina. Que aqui tem um print da minha pasta com todas as aulas do curso. Desde a aula 1 até a aula 42. Então, se você tem alguma dúvida com relação ao conteúdo, ó, aqui tá muito bem explicado, tá? Vou mostrar até pra vocês lá na pasta. Olha só, essa aqui é a pastinha que vocês vão receber junto com o CD Mídia Física, após vocês adquirirem o curso, tá? Essa pasta aqui, ó, Revit Structure Módulo 2, ele contém todo o curso do YouTube, tá? Eu vou já mandar pra vocês, vou aproveitar e vou mandar pra vocês tudo que tiver no YouTube lá no Módulo 2. Deixa eu voltar lá, ó. Tudo isso que tá aqui, eu coloquei disponibilizado pra vocês aqui nesse CD também, tá? Porque às vezes você quer acessar offline, eu sinto que a conexão tá ruim, você vem aqui e deixa eu arquivado com vocês também, tá? Então isso aqui não é material inédito, isso aqui é um brinde aí que tá indo junto, tá? É o mesmo material que tá aqui no YouTube. Agora, esta pasta aqui, ó, Curso Engenhar BIM Revit Avançado mais Robot Structural Analysis. Esse aqui, pessoal, é o nosso curso, tá? É o nosso curso de 42 aulas, tá? Eu explico aqui, ó, desde... Deixa eu abrir aqui rapidinho aqui. Deixa eu abaixar um pouco esse volume. Tá, deixa eu abaixar aqui o volume. Ó, desde aqui o fluxo de trabalho entre arquitetura e engenharia. Desde aqui o fluxo de trabalho, explico um pouquinho também, o fluxo de trabalho entre o Revit e o Robot. Aí a gente vai modelar toda essa estrutura aqui, uma estrutura de 10 pavimentos, copiar estruturas alinhadas com nível, a gente vai fazer análise estrutural na nuvem avançada, a gente vai fazer ajustes de modelo analítico, configurações de modelo analítico avançadas, porque mesmo que vocês não trabalhem com Robot, vão trabalhar com TQS, ou com algum outro software de cálculo, CPCAD, é preciso, quando for exportado o Revit, fazer todas as configurações do modelo analítico, tá? Esse modelo analítico aqui, que é ele que vai ser exportado para os nossos softwares. Então a gente precisa ver se esse modelo está consistente, se ele tem suportes definidos, a gente vai aprender a fazer ajustes nesses modelos, tá? Tem também aqui uma análise avançada de estrutura na nuvem, tem também aqui casos de carga, combinações de carga, a gente vai falar aqui como que a gente vai carregar uma estrutura, lançar carregamento, deixa eu abrir aqui para vocês também, vendo? Eu vou explicar para vocês aqui como lançar carregamento nas estruturas, tá? A gente vai definir alguns tipos de carga, cargas de peso próprio, cargas permanentes, cargas acidentais, vamos jogar isso tudo para o Revit, do Revit a gente exporta isso para a nuvem, exporta isso para o Robot, faz o cálculo e o dimensionamento estrutural da nossa estrutura. E aqui, ó, da aula 32 a 42 em diante, a gente vai falar só de Robot, tá? Apesar do curso estar descrito como, deixa eu voltar lá, introdução ao Robot, na verdade eu quis caprichar um pouquinho mais nesse assunto do Robot, e não é só uma introdução, tá? Vou deixar como introdução lá, mas aqui a gente vai ver mais ferramentas do que eu estava prevendo. A gente tem uma introdução geral aqui ao Robot, que a gente vai ver a interface dele, como é que ele funciona, as ferramentas principais, explorar a interface dele um pouco aqui também, vamos fazer, vamos modelar aqui um pórtico e fazer análise estrutural dele, vamos ver como é que a gente faz análise, vamos modelar a viga, aqui a gente está gerando diagrama dentro do Robot, vamos aqui dimensionar e explicar as ferramentas de dimensionamento que existem, os parâmetros de cálculo que podem ser alterados, tá? Tem uma aula aqui que é só de alteração de parâmetros de norma no Robot, deixa eu lembrar para vocês o seguinte, o Robot, ele não tem suporte nativo a NBR 6118, e a nenhuma norma brasileira de estrutura, tá? Porém, ele tem diversos parâmetros, isso sem a gente falar de API, tá? Sem a gente mexer aí mais a profundo no Robot. No próprio Robot, a gente pode adicionar a biblioteca brasileira, a gente pode configurar os parâmetros de cálculo, a gente pode alterar fatores de redução, coeficientes de ponderação, de majoração, a gente pode definir todas as configurações que a gente precisar, para a gente modelar a barra do jeito que a gente precisa e adequar a NBR 6118. Não vou falar para vocês se é viável ou não, não vou falar para vocês que é fácil, mas eu vou falar para vocês que o Robot é extremamente poderoso. Então, para você que é engenheiro, para você que é técnico, para você que é arquiteto, que está estudando principalmente a parte de estrutura, não tem como você pelo menos dar uma olhadinha no Robot e ver o quanto ele é poderoso, tá? O quanto ele pode gerar para você de resultado, o quanto que pode gerar para você de análise, a parte de dimensionamento é um pouco mais complicada, porém eu vou mostrar aqui como alterar diversos parâmetros. Agora, a parte de análise estrutural, a gente vê lá todos os diagramas de momento fletor, os mapas em membranas e pisos, as reações de apoio, os diagramas de esforço importante, de cisalhamento, então, enfim, o Robot gera tudo isso para a gente, tá? Ele é um prato cheio, principalmente para quem quer estudar estrutura, ou para quem já estuda estrutura e quer se aprofundar, tá? Então, assim, ele está bem completinho essa parte de Robot, tá, pessoal? Só que eu quero reforçar o seguinte, ó, o curso, obviamente, não é um curso de norma brasileira de estrutura, não é um curso de NBR-6118, ele é um curso de modelagem e dimensionamento através das ferramentas, tá? Na verdade, a gente precisa dos dois conhecimentos, a gente precisa saber operar a ferramenta, mas a gente precisa dos conceitos de cálculo estrutural, ok? Então, não é em um curso de 42 horas que a gente vai virar calculista, tá? Essa daqui é uma das etapas, a etapa de ferramenta. Óbvio que a gente conversa bastante sobre alguns elementos de norma para a gente poder desenvolver a aula, porém, eu tomei bastante cuidado para não ficar um negócio técnico demais ao extremo para não afastar e não dificultar para quem ainda está engrenando aí, ainda está ingressando, na verdade, em cálculo estrutural, tá? Deixa eu ver o que mais eu posso falar para vocês. Ah, deixa eu mostrar a estrutura que foi modelada. Esse aqui é o modelo analítico da estrutura, este daqui é o modelo físico, tá vendo? É o edifício de 10 pavimentos, que aqui a gente tem o nosso esqueleto estrutural, né? Tudo modelado do zero, tá? Desde a criação dos níveis e eixos, tá? Conforme vocês podem ver aqui, ó. Tudo modelado do zero. Então, vamos lá. E aqui, ó, a hora que eu ligo o modelo analítico aqui, tá vendo? Aqui a gente já tem os nossos carregamentos, ó. Eu defini aqui algumas carregas permanentes, defini aqui alguns carregamentos por área, cargas acidentais, a gente conversou bastante sobre peso próprio da estrutura, como que o Heavitt e o Robert interpretam isso, né? Deixa eu ver o que mais que eu posso falar para vocês aqui. Ah, tá. Bom, vamos lá para o curso, então. Vamos lá, vamos lá. Tá aqui, ó. Bom, então aqui tem todo o escopo do curso, todos os tópicos, aqui também, tá? Aqui tem uma breve descrição. Pode usar a área de comentários para me perguntar. Aproveitem, pessoal, porque é o seguinte, ó. Eu estou privilegiando as pessoas que estão aí acreditando e confiando no Engenhabim logo no começo, tá? Então, a gente está com frete gratuito. O valor está diferenciado. Esse valor não vai ser por muito tempo. E o frete está gratuito para todo o Brasil. Hoje, eu já tive pedido de Roraima, já tive pedido do Piauí, já tive pedido, acho que de Minas Gerais. Então, quer dizer, mas como eu me comprometi a colocar o frete gratuito para todo o Brasil, o frete, por enquanto, continua gratuito. Talvez aí pela próxima semana, no máximo duas, tá? E a SEDEX, tá, pessoal? Não é PAC, não. Então, no máximo, em até cinco dias úteis, cheguei para vocês. E aqui, ó, nós temos duas opções, tá? Eu vou primeiro aqui clicar, adicionar ao carrinho. O carrinho está aqui, ó. Colocar aqui, ver carrinho. E aqui a gente pode finalizar a compra por aqui ou pelo PagSeguro. Se vocês finalizarem a compra por aqui, ó, vou clicar aqui para vocês verem, tá? Vocês vão digitar todos os dados aqui de vocês, né? Nome completo, endereço para entrega, CPF opcional. E conforme a gente vai continuando, a opção de entrega vai ser gratuita, né? Vai aparecer os meus dados para pagamento, lá para depósito em conta ou transferência bancária, né? Agora, se você quiser fazer o pagamento pelo PagSeguro, assim que você clicar aqui no PagSeguro, vocês vão ser aqui... Deixa eu... Opa, perguntei voltar aqui sem querer. PagSeguro. Vocês vão ser aqui, ó, direcionados, né? Só preencher aqui o país aqui e o estado. E vocês vão ser direcionados direto aqui para o site do PagSeguro. O pagamento é feito com toda a segurança possível. Essa loja aqui também é uma loja muito segura. A gente não guarda dados de vocês. Essa loja aqui é uma loja do Wix, tá? Então, quer dizer, é segurança total. E você tem duas opções. Pagamento à vista aqui em depósito bancário ou transferência bancária, né? E o PagSeguro aí que você pode parcelar até 12 vezes. E o valor final é o valor que está aqui, tá? 299 reais. Não tem mais nenhuma taxa de frete. Não tem mais nenhum imposto. A taxa que vocês vão pagar é se tiver PagSeguro e vocês forem parcelar. Acho que aí tem os jurinhos aí. Mas aí é coisa do PagSeguro, tá? Olha, então é o seguinte, pessoal. Eu espero que vocês... Tenho aproveitado principalmente esses dois módulos aqui gratuitos, né? Me comprometo a continuar com o conteúdo gratuito através de dica toda semana, tá? Vou colocar mais cursos pagos aqui também, um pouquinho mais pra frente. Mas agora eu quero me concentrar aqui nessas aulas gratuitas no YouTube. Aproveitem as férias aí pra poder estudar. Eu agradeço vocês aí profundamente por confiar no Engenha BIM, por escolher o Engenha BIM. E é isso, pessoal. Até a próxima.